Você tá ligado que pra fazer o seu negócio voar, né? Você precisa ir vender online, certo? E eu sei que você acredita que criar um site pra vendas possa ser algo caro, complicado. É, na verdade até é, mas não aqui com o Pedido Digital, uma plataforma online que opera diferente de tudo o que você já viu por aí. Sem taxa de adesão, sem mensalidade, sem porcentagem nas vendas, muito fácil e simples de configurar, pessoal. Em questão de minutos, você já sai vendendo. É sério, minutos. E eu que não sou bobo nem nada, né? Já fiz a loja do canal também. Saiba mais sobre o Pedido Digital no link que eu deixo na descrição desse vídeo. E, meu irmão, bora ser dono do seu próprio negócio, meu. Bora vender, não demole não. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no Gamer Liu Games. Que massa poder compartilhar, receber você mais uma vez aqui no canal, compartilhar do meu conteúdo. Seja muito bem-vindo. Obrigado por vir aqui mais uma vez e se acomoda bem, tá? Hoje é dia de mais The Witcher 3 no canal. E vai preparando o seu jogo, porque a gente vai ter muito dele na próxima semana. E é legal que você tenha ele instaladinho aí e tal. Vai ser bem bacana. Isso porque semana que vem lança oficialmente a nova versão do jogo. A versão Next Gen, que vai trazer consigo muitas novidades para o game original. E dando aquela sobrevida gostosa para algo que, na minha opinião, já era muito bom, né? Dentro dessas novidades, o jogo agora vai contar com melhorias implementadas anteriormente por modders na versão de PC, que a CD Projekt Red comprou e agora vai ser como algo oficial do jogo na nova geração. Nesse vídeo, nós vamos abordar todos esses detalhes e eu já te convido a ficar comigo até o final para não perder nada. Compartilhe o conteúdo com quem você acredita que possa gostar de The Witcher e, por fim, avalie também a possibilidade de se tornar um membro ativo no canal. Com o valor de um cafezinho por mês, você ajuda o Leo a continuar mantendo o canal ativo com conteúdos todos os dias, né? E ainda assim, ganha benefícios exclusivos aqui, como até mesmo participar de um grupo separado, onde a gente troca ideia todo dia, você tira suas dúvidas diretamente comigo, é bem legal. Bom, pessoal, como eu estava falando, a CD Projekt Red adquiriu diversos mods de PC para incluir na versão original agora da nova geração. Tanto do PC mesmo, né? Como também console, olha só. A gente sabe que, desde sempre, The Witcher foi e é, né? Um jogo muito bonito na sua versão original, mas ainda assim, com toda a sua beleza, tem como ser melhor. E durante anos, os modders provaram isso na versão de PC, colocando melhorias em texturas, ambientação, céu, água, iluminação, muita coisa, né? Os caras, basicamente, eles refizeram bastante coisa, deixando o jogo ainda mais impecável. Com isso, todos que tinham um PC parrudo para conseguir rodar todo tipo de mod possível, conseguia ter uma versão ultra braba do jogo, mesmo que de maneira não oficial. O que rolou agora é que a CD contratou os responsáveis por terem criado aí os mods mais conhecidos no jogo, pagou esses caras e adquiriram essas melhorias para inserir no jogo oficial para todo mundo. Ou seja, a versão da nova geração, que chega agora dia 14, vai ter muito desses mods com melhoria gráfica no jogo, tá? Coisas que eles também mudaram e isso é muito legal. Se já aconteceu isso outras vezes com outros jogos e empresas, eu não sei, pessoal, mas como pessoalmente eu estou vendo isso pela primeira vez, eu achei muito massa. O site PC Games postou uma matéria que eu vou deixar até mesmo aqui na descrição como fonte, mas basicamente eles dizem o seguinte no título. O The Witcher 3 Next Gen vai reembolsar e creditar modders. O lançamento da nova geração de The Witcher 3 verá a CD Project Red reembolsar e acreditar qualquer modder que o trabalho seja incluso no jogo de RPG aprimorado. Basicamente, pessoal, o site conta aqui na sua matéria o que eu já falei para vocês aqui acima e acrescenta que ainda não é possível dizer quais mods a gente vai ter nessa versão, mas a empresa já deu as caras na mídia para explicar como que esses mods vão funcionar e como eles chegaram nessa conclusão. Segundo o site, a gerente de suporte técnico da CD Project, a Carolina, ela comentou o seguinte, pessoal, ó, abre aspas. Estamos incluindo vários mods populares na atualização, eles estarão disponíveis dependendo da plataforma. Obtivemos permissão dos seus criadores, os reembolsamos e eles vão aparecer nos créditos do jogo atualizado. Esses mods foram retrabalhados, os ativos otimizados conforme necessário e o jogo ajustado para rodar com eles. Houve até um caso em que o desenvolvedor ficou assim apreensivo de incluir o mod e ele acabou simplesmente refazendo aquele aspecto específico do jogo. Então, de certa forma, o jogo sim vem com alguns mods inclusos. O que eu entendo com isso, pessoal, é que alguns desses mods, eles eram tão bacanas e essenciais que, ao invés de incluir, eles simplesmente refizeram e melhoraram o lance todo em questão no jogo do zero para ficar massa, melhor. Isso é bem legal. Presta atenção aqui, né, o pessoal que joga no PC com mods, tá? Ela conta que essa nova versão mudou alguns arquivos do jogo e isso aí significa que mods que usam esses arquivos que foram mudados não vão mais funcionar. Tipo, imagina que você usa um mod para a melhoria do reflexo da armadura, vai, e isso foi mexido na nova versão. O seu mod não vai funcionar mais, sacou? Para quem usa o jogo lotado de mods hoje em dia, isso é ruim? Isso é bom? Olha, pode ser que sim, pode ser que não. Porque se o mod que eles fizeram for melhor que o seu resultado, né, que o resultado do que você usa, pô, legal pra caramba. Mas se for o contrário, obviamente vai ser negativo, né? Para que você, jogador de PC com mods, possa ter uma ideia melhor do que foi mexido, A CD Projekt já postou no fórum deles uma lista dos mods atuais que vão continuar funcionando com a versão nova de The Witcher 3, tá? Então, se você tiver interesse, dá uma olhada lá. No geral, galera, eu acho isso bem louco em diversos aspectos. Primeiro, muito da hora, né, muito foda que a CD tenha pego aí os mods da galera, pagar essa gente e acreditar cada um deles nos créditos novos do jogo. Depois, isso é foda porque muita coisa boa esse povo fez, né, esses mods fizeram. E nós, jogadores de console, a gente nunca teve acesso a isso, saca? Só quem tinha PC. Então, agora, eles pegando isso e incluindo, melhorando dentro do jogo, pô, a gente que joga no console vai ter pela primeira vez, né, acesso a esse tipo de coisa. E, pô, eu fico muito feliz. De verdade mesmo, meu. Cara, geralmente, as empresas, elas brigam pra não ter gastos extras. E aqui, a CD tá pagando gente de fora, acreditando os caras e, acima de tudo, reconhecendo o trampo da galera pra que mais e mais pessoas tenham acesso a esse tipo de conteúdo. Pô, mano, é muito legal. Você não acha? Pô, eu acho que tô louco, cara. Se você discorda, você pode comentar aí também, não tem problema, tá? Não é citado em lugar nenhum como foi o trâmite de negociação com esses modders também e nem o valor, né, que eles receberam. Mas deve ser algo legal e só de ter o seu trabalho, né, reconhecido pela empresa original, ser acreditado no jogo, pô, isso é do caramba, né? O que você acha disso tudo? Você acha legal? Você tá feliz que essas alterações, né, foram feitas no game? Comenta aí que eu quero saber o que você pensa também, beleza? Um forte abraço, sucesso, beijo no coração, até a próxima, se Deus quiser. E se prepara que vai ter muito conteúdo do Bruxão semana que vem.